Bem-vindo ao CD de hipnose que vai programar sua mente para enriquecer. Se você está ouvindo em estéreo, escutará essas palavras no lado direito e estas no esquerdo. Durante essa experiência, o ideal é sentar ou deitar em algum lugar confortável, onde possa ignorar o mundo exterior. Feche os olhos. Este relaxante exercício de programação da mente não é o mesmo que dormir. Você ainda terá consciência. Poderá ouvir tudo o que eu disser e não ficará inconsciente. Mas mudanças ocorrerão. É como se estivesse sonhando acordado. Tudo o que precisa fazer é relaxar e deixar os sons tomarem conta. Pode ser que você não se lembre de todos os detalhes depois, pois ficará à vontade seguindo as minhas instruções. Fique à vontade. Tente relaxar e feche os olhos quando desejar. Preste atenção em sua respiração. Se precisar despertar, você estará completamente alerta. Você está ouvindo este CD por um motivo. Enquanto ouve minhas palavras, terá noção de algumas sensações ao relaxar profundamente e ter mais controle sobre sua vida. No fim deste processo, você vai acordar renovado e revigorado, com um sentimento de calma e alívio. Agora, sinta sua respiração. Os suaves movimentos que ocorrem sozinhos. Feche os olhos quando quiser e concentre-se em sua respiração. Respire mais fundo. Expire com força. E inspire novamente. Enquanto se concentra na respiração, minha voz acompanhará você durante o seu relaxamento. Não é necessário fazer nenhum esforço. Simplesmente se solte. Sinta sua pulsação. O batimento do seu coração. Permita-se ficar, cada vez mais, absorvido pela vida e pela energia do próprio corpo. Mentalmente, comece uma contagem regressiva a partir de 300. 300 299 298 297 296 Isso mesmo. Não importa se você se perder, se não contar certo ou se esquecer algum número. Nesse caso, recomece de onde parou. Repare que você não percebe quando se perde e se deixa levar. Isso só acontece se você pensa por um instante antes de se sentir mais absorvido. Contando que essa parte de sua mente esteja ativa, não tem problema se contar. Se não contar, também não tem problema. Não precisa ouvir o que digo conscientemente. O seu inconsciente vai escutar tudo o que precisa escutar. Quero que perceba agora a parte do seu corpo que está mais à vontade e mais tranquila. Solte os ombros um pouco mais a cada expiração, até que fiquem bem relaxados. Enquanto solta seus ombros, deixe que a tranquilidade e o conforto passem pelos seus braços, pelo seu corpo, até chegarem às suas pernas. Deixe a sensação de conforto ir até os seus pés. Você pode perceber as palavras, pode perceber palavras percebidas. Você pode se sentir percebendo o seu corpo relaxar. E sua mente pode relaxar. E sua mente está muito sensível às minhas sugestões, que só querem ajudar. Sua respiração segue sem você respirar. Sua mente continua pensando sem você pensar. E você pode vê-la ir embora. Sua experiência, sua compreensão e sua percepção podem se desligar e ficar mais lentas. E a minha voz se torna suave, dando conforto a você e tranquilizando sua mente. Relaxe os ombros. Relaxe os ombros de relaxar. Relaxe o somo de mandio solarado. Relaxe-se a boca do músculo do pescoço. E se rai-se os olhos r importantes mais elevados. Os pés relaxantes. e deixe que relaxe onde está, e até que não haja mais, tranquiliza o mundo você. Pense no sentimento de segurança quando fecha a mão. Então, imagine transmitir esta sensação para todas as áreas da sua vida e acordar com este sentimento todo dia. Veja o que tiver que ver, escute o que tiver que escutar e perceba como é bom se sentir rico no seu dia a dia. Transforme este sentimento em uma verdade, como se estivesse acontecendo agora. Existe uma história se diga, mas sobre o ônibus você estava passeando pelo deserto. Você se sente confortável com o dia, você é criativo e um ladrão, e o dinheiro estava roubando seus pertences. Porque você está de fim sofrer o meu homem, dizendo, de prosperidade e viva, cercado de pessoas bem-desentidas. Ganhar dinheiro é bom, e você gosta de trabalhar, pegou as coisas. Seus pensamentos são como uma energia, eles resumem e atraem experiências ricas e saudáveis. Agora, você tem mais pensamentos sobre felicidade. Riqueza e apenas a paz. Quero atingir a parte de sua mente que está no comando do que chamo de consciência de pobreza. Ou seja, qualquer pensamento limitante e auto-sabotador. Quero pedir a sua mente inconsciente para descobrir novas maneiras de alcançar as coisas positivas que a antiga consciência de pobreza costumava fazer por você, mas sem incluir os antigos pensamentos e comportamentos de pobreza. Use o tempo que precisar para achar novas maneiras agora. Enquanto imagina um passado mais rico, você restaura seu termostato financeiro. Imagine agora que você cresceu com todas as vantagens de estar cercado por pessoas que acreditavam em você, que acreditavam no seu potencial e que tinham os meios financeiros para colocar essas crenças em prática. Como resultado, sua mente foi programada de maneira bastante positiva em relação à riqueza. Como se sente, sendo uma criança que não se importa aonde vai, nem o que faz, é amada, querida e sempre tem o suficiente? Que tipo de presentes ganharia de aniversário? Que tipo de amigos brincariam com você? Que tipo de mensagens e conselhos positivos você receberia neste ambiente tão rico? Crescendo nesse mundo tão rico, que tipo de crenças você formularia sobre o que é possível? Como seria ser um adolescente que cresceu sabendo que, no momento em que nasceu, sempre houve dinheiro suficiente para fazer o que você realmente queria fazer? Com quem você gostaria de andar? Para onde você gostaria de viajar? Que tipo de esperanças e sonhos você tem para o futuro? Você se sente seguro e confiante? Enquanto faz a transição para a idade adulta, que tipo de coisas você quer fazer? E com quem? Onde você quer morar? Como se sente sobre si mesmo? Como se sente sobre a vida, sabendo que, independentemente do que aconteça, sempre haverá o suficiente? Você vai se sentir mais feliz. Você precisa voar a partir de hoje. Para que a água saia, automaticamente, mais alegria e boa beleza, e transforma os dinheirais. Você fica mais ver o dinheiro com essa vida. A cada dia, com mais facilidades, exclusivos que se sentem a um dia melhor. Agora, vá até a sala de controle da sua mente e olhe em volta. Perceba os medidores e interruptores. Vá até o medidor que diz termostato de riqueza. Veja onde está marcando e aumente. Agora, dedique um pouco de tempo imaginando como será a sua vida se esse novo valor for normal e natural para você. Aumente para o dobro da marcação em que estava antes. Mais uma vez, imagine como seria a sua vida se essa quantidade de dinheiro fosse suficiente para você economizar, investir e gastar. Agora, aumente o termostato até o máximo. Permita-se aproveitar o sonho de como seria a sua vida se você tivesse acesso a uma riqueza infinita. Quando estiver pronto, gire o termostato até chegar a um valor agradável. Mas precisa estar, pelo menos, um pouco mais alto do que quando você começou. quando você pensa na quantidade de dinheiro que tem no momento, o que você imagina? Algumas pessoas pensam nos números em um extrato bancário. Outras, veem maços de dinheiro ou outra coisa. Não importa como você imagina o dinheiro que tem. Imagine que agora tem mais. Números maiores no seu extrato. Mais maços de dinheiro. Imagine o fluxo de dinheiro aumentando e aumentando. Você pode ver mais notas. Os valores nos cheques são maiores. Os números na tela começam a aumentar. E as imagens são nítidas, sólidas e verdadeiras. Sua mente criativa começa a perceber onde você pode acrescentar mais valor. Onde há mais oportunidades para negócios. O que você gostaria de oferecer que as pessoas pagariam para ter? E mais sua mente e riqueza você vai se concentrar naturalmente naquela positiva e se tornará uma pessoa com mais notas ou cheques. Enquanto você consegue sentir o dinheiro e se sente bem, a partir de algum fato de merecer o dinheiro. Não importa se você imagina as diferenças positivas ou não. O que muita riqueza proporciona sentir mais a diferença do momento que você pode fazer no seu. Por que você se ama e se aceita? Agora você já sabe o que quer. Sua mente vai começar a usar a criatividade genial que possui para encontrar maneiras de fazer acontecer. Ela pode considerar todos os recursos que você precisa e como deve organizá-los, priorizá-los, tendo consciência dos obstáculos que podem atrapalhar. É possível saber as soluções com antecedência, porque sua mente pode mudar a qualquer momento. Pode encontrar seus planos e absorver informações, assim como um avião que está continuamente adaptando seu curso até chegar ao destino. Pense em alguém rico que você admira. Imagine essa pessoa na sua frente agora. Imagine-se entrando no corpo desta pessoa e vendo o mundo através dos olhos dela, sentindo como é bom ser rico assim. Como você se sente? agora, transfira essa sensação para o topo da sua cabeça e até a ponta dos dedos dos pés. Imagine que essa sensação existe no seu dia a dia. Imagine que um ano se passou e que foi a melhor época da sua vida. Se isso for verdade, o que deve ter acontecido com a sua saúde? Com seus relacionamentos? Com suas finanças? Com sua carreira? Com sua vida espiritual e com todas as áreas mais importantes de sua vida? Pense nisso e imagino tudo acontecendo agora. Imagine o seu dia ideal. Passe pelo seu dia ideal agora. Aproveite o fato de ele começar bem. As pessoas que você encontra, a maneira como elas reagem a você, os lugares que você vai, as coisas que você faz. Use seu tempo para imaginar isso agora. Deleite-se com a engenhosidade de sua imaginação. Perceba o que você vê com mais riqueza de detalhes, ouça com mais atenção e sinta-se tão bem quanto deveria. Quando pensa no futuro, você sabe qual é a direção da sua linha de tempo. Pense em imagens grandes e nítidas de você alcançando seus objetivos. Observe as imagens do seu sucesso no futuro, espalhadas na sua linha do tempo e aumente-as, deixando-as mais nítidas e sólidas. às vezes, antes de começarmos uma jornada, olhamos um mapa para sabermos aonde ir. Deixe sua mente saber agora a vida maravilhosa que você quer ter. Enquanto você gradativamente para essas imagens positivas na sua linha de tempo, você vai saber que seu futuro é bom. Você vai perceber que a motivação para alcançar seus objetivos aumenta. todo momento estere facilmente você da vida. Porque você é uma fonte infinita de abundância. Você consegue a exclusividade que é oferecida. Quando vê cada dia lindo que passa, você sabe que é tranquilizante para nós. É grato por toda a ser prosperidade na sua vida. Porque você se sente bem que gerar dinheiro à vida não requer esforço algum. É só o resultado em atrativo no trabalho e ela volta multiplicada para você. Você é a fonte de sua abundância. Você abrace esse todo seu sucesso ao longo e as atrai para felicidade. Seus pensamentos são carinhosos e positivos. você pode viver cada dia, cada respiração como desenrolar de uma obra de arte, aproveitando a beleza única de cada momento. Enquanto o momento se desenvolve, você gosta de passar por ele. Certa vez, um executivo muito rico contratou um barco de pesca para ter um dia relaxante ao mar. O sol brilhava e o homem rico começou a conversar com o jovem e contente pescador que guiava o barco pela enseada. Jovem, disse o executivo rico, posso ensiná-lo os segredos do sucesso se você prestar muita atenção. Está bem, disse o pescador, sorrindo enquanto limpava a pesca da manhã. Apesar de se surpreender com a atitude despreocupada do jovem, o executivo começou a dar a sua lição. Em primeiro lugar, cobre o dobro. Seu barco é bom e limpo e você sabe onde há muitos peixes. Por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador. O executivo ficou surpreso. Porque assim será capaz de comprar mais um barco e mais ouro e poderá levar mais turistas e pescar mais peixes. Se trabalhar duro, você vai aprender o suficiente para comprar uma frota de barcos. mas por que eu faria isso? Perguntou o jovem pescador enquanto absorvia os últimos raios suaves do sol da tarde. A essa altura o executivo estava confuso. Porque assim você ficará rico e poderá contratar pessoas para fazerem seu trabalho enquanto passa os dias pescando e relaxando o sol. Quero que sua mente inconsciente ajude você a perceber mais e mais momentos ricos todos os dias. Sua mente irá restaurar seus filtros de percepção para reparar com mais frequência onde você já é rico. Enquanto percebe mais momentos ricos todos os dias você se sente mais rico. Quero que sua mente inconsciente amplifique essas sensações de riqueza e que as crie com cada vez mais frequência para que você se sinta mais rico todos os dias porque você recebe mais das coisas nas quais você se concentra. Enquanto se sente grato por tudo o que é maravilhoso em sua vida você se sente cada vez melhor. antes de acordar quero que reforce todos os pensamentos positivos que tem sobre si mesmo. Quando você acordar sentirá a vontade de ser mais ativo e vai perceber que gosta disso. Todos sabemos que podemos sonhar acordados que podemos dormir e acordar apesar de não sabermos conscientemente como acordamos mas nós sabemos enquanto faço uma contagem regressiva você acordará revigorado e alerta. Acorde agora calmo e confiante 10 9 8 você está acordando aos poucos 7 6 5 4 talvez você se espreguisse e você de quanto acorda 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 7